Maravilha questiona a torcida do Corinthians e craque Neto rebate. Confira. Mas eu vou chegar onde você está falando. Calma. Só que eu ainda não cheguei. É possível. Calma. Tem que falar do motor da País. Para que o Marão ainda? Mas o futebol do Corinthians dos últimos centros é o famoso. Perde a paciência também, Maravilha. Perde a paciência. É, é o famoso voo de galinha. Foi amassado pelo Bahia no último sábado. Quanto foi o jogo? 0x0, mas foi amassado. Inscreva-se no canal para seu crescimento.